Além de lideranças do movimento que ocupa os imóveis e da Caixa Econômica Federal, representantes da Prefeitura, do Ministério Público e da Polícia Militar também participaram da reunião para definir o destino das famílias diante da Ordem Judicial de Reintegração de Posse. Do lado de fora, várias famílias aguardavam desfecho. Eu fui sustituado na minha casa e minha vida, eu fui agendado, fui chamado. Quando eu cheguei lá por causa da minha verbação, eles deixaram de me dar. Um dia só que eu fui lá, eu falei com a assistente social e ela disse que eu já tinha perdido, que o número dos meus CPF já tinha saído do sistema. Pessoas solteiras, conhecidas minhas, fizeram a inscrição praticamente nos últimos dias, receberam e eu que fui desde o início, há anos que faço inscrição e nunca recebi. A invasão aos apartamentos que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida começou há cerca de dois meses. Hoje, estima-se que aproximadamente 3 mil famílias ocupem os imóveis de forma irregular, em parte do Portal da Alegria e nos residenciais Caneleiros e Angicos, próximos ao Torquato Neto. Vários imóveis foram depredados. Houve conflito e, no dia 20 de maio, parte da BR-316 foi interditada. A Polícia Militar conseguiu acalmar os ânimos, mediante a concessão de mais 10 dias, para que as famílias deixassem os apartamentos. O prazo terminou nesse final de semana. A Caixa Econômica Federal informou que vai se manifestar através de uma nota à imprensa. A Prefeitura de Trezina preferiu não se pronunciar e o Ministério Público ficou de falar depois do fim das negociações. Enquanto isso, os manifestantes devem realizar um cadastro de todas as famílias que ocupam as unidades habitacionais. E uma nova reunião deve acontecer na próxima sexta-feira. Uma das propostas é garantir moradia para essas famílias, mesmo que em outra área. Nós colocamos aqui a necessidade de a Prefeitura responder para com as pessoas que estão numa situação calamitosa, de não ter para onde ir. Então, nós precisamos enquadrar uma situação para esse problema. A desocupação tem que ser feita. A justiça é bem clara com relação a isso aí. Inclusive, as normas do programa também são claras com relação a isso aí.